Não se pode perder um jogo de xadrez sem errar. Claro que se pode perder muitos erros, mas pelo menos um tem de existir. E então a nossa tarefa é analisar e procurar erros, para não os repetir, naturalmente. E então nós dizemos, em jogos de competição deste género, que eu nunca perco, ou ganho, ou aprendo. Jorge Nuno Silva, professor de História e Filosofia da Matemática na Universidade de Lisboa. Carne esperta. Sou o Bis, um jornalista do Mundo das Máquinas, com o objetivo de investigar a inteligência humana. Olá, vamos então começar. 1. Conte-me um exemplo de inteligência humana a acontecer. Fabrício de uma ferramenta. Para resolver um problema que fisicamente um homem pode não conseguir fazê-lo, constrói uma ferramenta, por exemplo, se for para levantar um peso muito grande, constrói-se com facilidade uma alavanca, do estilo de Arquimedes, e levanta-se esse peso. Isto é inteligência. É o homem a usar capacidades que não tem. É fabricar capacidades que não tem. A capacidade de resolver problemas. Problemas não só teóricos, também práticos. Desviar uma pedra grande do caminho, um homem constrói uma alavanca e afasta a pedra. Isto é um ato de inteligência. Atingir os seus objetivos com capacidades que a priori não tinha e que construiu, por força mental, de manipular o mundo aos seus redores. 2. Conte-me um exemplo de falta de inteligência humana a acontecer. Há muitos exemplos, infelizmente. Dei uma cadeira há pouco tempo na faculdade, chamada Pensamento Crítico, e algumas das falhas cognitivas mais comuns, tendo um próprio, por exemplo, o Dunning-Kruger, em que uma pessoa se julga muito esperta quando é muito pouco esperta, como o caso conhecido de um homem que assaltou um banco a julgar que era invisível para as câmaras, porque pôs sumo de limão na pele e julgava que as câmaras não o iam apanhar, porque tinha visto que sumo de limão faz tinta invisível, tinta que só se vê depois de aquecer. Então julgava que as câmaras também não o viam. Mas a falta de inteligência nem sempre leva a más consequências. Por exemplo, o efeito Einstein, que consiste em resolver as coisas, por exemplo, chapa 5, sabemos um metro de resolução, a gente resolve. Por exemplo, esta anedota. Há um fogo, está ali um balde e uma torneira. O que é que você faz? E a pessoa responde. Enche o balde de água e atira a água para o fogo. Muito bem. Segundo problema. Está ali um fogo, está ali um balde cheio de água e uma torneira. O que é que faz? Despeja o balde e reduz-o ao problema anterior. Isto é um método de pensamento muito matemático, muito matemático, formalmente muito certo, mas é uma besteira completa, não é? Não é problema nenhum. Portanto, isto também é uma falta de inteligência, embora eventualmente resolva o problema, mas é falta de inteligência. A inteligência seria resolver da maneira mais eficiente face ao problema que temos à nossa frente. É por isso que, por exemplo, quando se joga xadrez, quando se tem um mata em dois e se dá mata em três, embora se ganhe o jogo, o comentário tem de ser que este jogador jogou mal, porque podia ter ganhado em dois lances e ganhou em três. Três. Definição de inteligência. Bom, eu consigo a definição de inteligência de que é a capacidade para resolver problemas. E se calhar ainda é uma boa definição, mas o conceito de problema é que se calhar hoje é um conceito mais lato. E hoje falou-se de muitas inteligências, incluindo a emocional e, enfim, muitas inteligências. Mas, essencialmente, a inteligência para mim é a capacidade de facilitar, atingir um objetivo de termos por vontade, manipulando, seja o que for que se manipular, ou objetos físicos, seja boas vontades, seja símbolos, ou fazer um problema matemático, enfim, de muitas maneiras. Quatro. Relação entre inteligência e conhecimento. Creio que todos concordam que Einstein era um inteligente. Mas o Einstein não era o Einstein, não era considerado inteligente se não soubesse a física e matemática que sabia. O esplendor da inteligência pressupõe um pano fundo do conhecimento. Cinco. Relação entre inteligência e experiência. Se a experiência, de facto, a tarimba, como se fosse dizer, leva a bons desempenhos, então esses bons desempenhos são fruto da tarimba. Quem souber usar a inteligência para ir para além dos ensinamentos diretos da experiência, isso é uma ótima utilização da inteligência. E quem souber aprender com a sua própria experiência, isso já é muito bom, mas quem souber ainda aprender com a experiência dos outros, isso é estratosférico. Isso é uma marca de água das pessoas superiores. As pessoas que não têm de errar, basta ver os outros errar e ter desempenhos mais adequados. Portanto, a experiência é mãe de muita inteligência, mas é preciso estar lá a inteligência para aproveitar a experiência, senão pode ser um sapateiro a fazer um sapato sempre da mesma maneira. Seis. Relação entre inteligência e emoções. A inteligência emocional tem a ver com a maneira como se resolvem problemas interpessoais e como sociais, em contextos de proximidade com outros. Há outra maneira de aproveitar emoções com inteligência, que é pensar um pouco quão inteligentes são as decisões tomadas só pelas emoções. Eu creio que isso ainda é um mistério, mas eu creio que muitas das decisões tomadas com base pelas emoções são muito inteligentes. Aquela decisão, como os ingleses dizem, will gut, são as decisões que muitas vezes são as melhores e, aliás, muitas vezes já estão, no fundo, tomadas. Porque na nossa cabeça, creio eu, que muitas vezes vem a decisão primeiro e depois vem a justificação e nós é que as percebemos ao contrário. E, portanto, eu sou apologista das decisões rápidas e é por isso que nas organizações aqui em um momento, fico sempre em posição de comitê ómega, que toma as decisões mais pesadas, exatamente porque não perde tempo. E a probabilidade de desacerto é, felizmente, boa. E, portanto, eu não me importo tomar uma decisão intuitiva e depois, muitas vezes, defendo-a, porque depois vem a racionalidade a seguir. Mas, se algo estiver enganado, ou a mão apalmatória, como dizia o Bento Caraça, não temo erro, estou sempre pronto a corrigi-lo. Portanto, mas acredito muito na decisão tomada com base na intuição emotiva, na emoção pura. 7. Experiência subjetiva da sua própria inteligência. Eu tenho, infelizmente, uma personalidade extremada. Eu tenho tendência a considerar as pessoas mais inteligentes que eu, os gênios, e as pessoas menos inteligentes que eu, os brutos. E, muitas vezes, quando uma pessoa anda, por exemplo, nesta vida académica em que eu ando, e que, no fundo, andamos sempre todos a tentar provar que somos mais espertos que os outros. No fundo, é a profissão, é o que a gente faz. E isto é muito fácil, neste meio, uma pessoa ir-se abaixo. Porque, vê, há muita gente acima de nós. Há a maior parte de nós, há muita gente acima. E, portanto, há gente que se deprime com isso. Há pessoas que ficam em negação, há pessoas que tentam, por meios menos bonitos, parecer mais espertos do que o que são. Eu gostava de ser muito mais inteligente do que o que sou. Sou muito pouco inteligente do que eu gostava de ser, objetivamente. Mas, não entro em depressão, depois olho para o meu lado e vejo o meio em que estou inserido. E não sou o mais burro de todos. Portanto, não vou abaixo. Oito. O que faz os humanos inteligentes para lá dos outros animais? Eu creio que o homem já era mais inteligente que os animais, ainda sem falar. Mas, depois, então, de falar, é uma vitória por uma margem muito grande, pela partilha que se faz de tudo que é conhecimento e emoção. E, além disso, propicia o gregarismo e, então, já era um homem isolado, um homem em conjunto com outros homens, que é brutalmente forte. O homem mesmo, o homem permitido, conseguiu levar à extinção de espécies de animais grandes e muito maiores e muito mais fortes, porque se juntava meia dúzia deles e caçavam um desses animais grandes, que depois demoram muito a reproduzir e, portanto, não deu tempo para eles conseguirem ganhar a sobrevivência face à presença de tribos, mesmo de homens permitidos. Agora, falando e vivendo na sociedade, o humano é brutalmente inteligente quando comparado com todos os animais. Nove. Contribuições inatas e contribuições adquiridas. Eu sou um grande defensor das teorias da Carol Dweck, de Stanford, que criou os conceitos de mentalidade de crescimento e mentalidade fixa, fixed mindset and growth mindset, em que ela mostra que há essencialmente dois tipos de mentalidades neste particular, mesmo nas crianças e adultos, as que gostam dos desafios e as que gostam de parecer espertas. Isto dito de uma maneira super críptica e concisa. As pessoas com mentalidade de crescimento desenvolvem-se muito mais, naturalmente. Por exemplo, quem aprendeu jogos de tabuleiro a nível competitivo? No meu tempo, quando jogava xadrez, nós jogávamos um jogo de campeonato e suponhamos que eu perdi um jogo. Era a minha obrigação, e isto é, toda a gente faz, tanto campeão do mundo como um jogo mais modesto, analisar o jogo desde o princípio até encontrar um erro. Porque não se pode perder um jogo de xadrez sem errar. É preciso, é claro que se pode ter muitos erros, mas pelo menos um tem de existir. E então a nossa tarefa é analisar e procurar erros, para não os repetir, naturalmente. E então nós dizíamos, e dizíamos, e é o normal em jogos de competição deste género, que eu nunca perco, ou ganho, ou aprendo. Esta mentalidade que para muita gente passa para outras áreas e para a vida em geral, leva a que de facto a inteligência mude. Mas para as pessoas que só gostam de fazer aquilo em que são boas, para parecerem espertas e evitam os desafios, e evitam sair da sua zona de conforto, etc., já não é assim. A pessoa fica estática a ser boa no que já é boa, e não arrisca. Enquanto que a pessoa de mentalidade de crescimento arrisca e, portanto, vai evoluir. Já agora, conto uma história pessoal. Eu era aluno de medicina, mas a minha namorada era de matemática, e um dia fui assistir a uma aula de matemática e fiquei apaixonado pela matemática. Uma das razões que me levou a apaixonar e ainda estar apaixonado pela matemática é que eu não percebi uma linha daquela aula, não percebi uma frase. Eu passei duas horas a deitar fundo pela cabeça e eu não percebi nada, rigorosamente nada. E o fascínio de não perceber nunca mais me largou, nunca mais me largou. E eu mudei para a matemática no ano seguinte. Não percebo uma matemática que não era, mas exatamente por não ser. Exatamente por não ser aquele fascínio de atacar uma coisa, enfim, fascinante, por ser misteriado. Outras pessoas não fariam assim. Outras pessoas agarciam aquilo que faziam bem, eu até era bom aluno de medicina. Este estilo de mentalidade de crescimento leva as pessoas a serem cada vez mais inteligentes ao longo da vida. Até muito tarde. Tenho 64 anos e se posso ter perdido alguma criatividade e alguma característica mais espontânea, mais selvagem, mas não sou menos inteligente hoje do que há 30 anos atrás. 10. Qual é a importância do corpo? Bom, a importância do corpo é fundamental porque eu sou das pessoas que acreditam que tudo o que nós temos na cabeça, no nível mental, nasce dos sentidos. E, portanto, de uma maneira ou de outra, mesmo a matemática pura, que é a minha área, mesmo a matemática pura e jogos abstratos, que é outro nome, a matemática pura, tudo isto dá-se dos sentidos, no fundo. É a minha maneira de ver. E, portanto, os sentidos são o corpo. 11. Como é que eu percebo se alguém é inteligente e se não está a fingir? É inventar um problema de xadrez, se a pessoa joga xadrez e dá-lhe problema, ou, então, inventar um problema num jogo que a pessoa jogue e pedir-lhe para resolver. 12. Qual humano mais inteligente que conhece? Eu tento-a-me usar a palavra inteligente de uma maneira muito difícil de definir. Por exemplo, a gente diz, pelo menos era assim que se usava na minha terra, a gente pode dizer que o Ricardo Araújo Pereira é muito inteligente e o Hermano José não é muito inteligente. E, contudo, só temos deles o conhecimento mediático de shows de comédia. Portanto, aparentemente nós não poderíamos estar a falar da inteligência deles. não podíamos, mas há algo que anda por aí que a gente considera de… ganhamos reverência intelectual a um e não ganhamos ao outro. E, portanto, eu estudei, por exemplo, em Berkeley e lidei com alguns dos melhores matemáticos do mundo que são necessariamente pessoas inteligentíssimas. mas que eu não podia, nesta lista de pessoas mais inteligentes que conheci, eu talvez possesse pessoas em que se vê um equilíbrio maior entre a capacidade pura de inteligência, como se fosse abstrata, e um pouco… o resultado da conciliação dessa inteligência com o coração no sítio certo. E, para isso, eu tenho um colega por quem tenho uma grande admiração, exatamente por causa disso, que é o professor Henrique Leitão, do meu departamento de História e Filosofia da Ciência, que é um homem inteligentíssimo, extremamente sabedor e com o coração rigorosamente no sítio certo, que é muito raro de manhã na academia. 13. Como varia a inteligência do humano para humano? Aparentemente varia bastante, talvez não variasse tanto se o ensino não fosse tão mau e se a vida não fosse tão injusta, talvez as pessoas tivessem um equilíbrio maior na percepção que têm da inteligência uns dos outros, mas, por exemplo, na matemática, o ensino da matemática é péssimo e, portanto, muita gente fica para trás na matemática e passa por bruta nas competências que têm a ver com a matemática e não tinha de ser assim. Portanto, se não fosse a contingência, eu creio que as variações de inteligência nos humanos continuariam a existir e continuariam a aparecer um Mozart de vez em quando, mas seriam menores. 14. Como é que um humano pode aumentar a inteligência? 14. Desafiando-se sempre naquilo em que acha que não é tão bom como gostaria de ser, ganhando prazer nas derrotas, prazer em aprender com as derrotas e nunca desistindo. Mas está ligado ao prazer. Se não conseguir ter prazer nessas derrotas, então o caso não tem esperança. Mas se conseguir ter prazer nos desafios, nos desafios difíceis, nos desafios que o transcendem, a pessoa vai ficar mais inteligente. 15. O que ainda o irrita na inteligência artificial? A minha inteligência artificial há pouco me irrita. Tenho muita curiosidade, muito gosto em ver como é que se faz a inteligência artificial, como é que a inteligência artificial funciona. Um jogo, a gente inventa um jogo abstrato e quer pôr uma aplicação de telemóvel a jogar aquela coisa. Então, nós fazemos o que nós chamamos de inteligência artificial do jogo. E eu já fiz coisas dessas para jogos que inventei e aplicaçõezinhas para iPhone. Então, eu tenho pouco jeito para isso, mas consegui fazer de maneira que a aplicação era muito competitiva. Nunca ninguém ganhou a aplicação. O que é interessante, a inteligência artificial dá para muita coisa. Tenho muita curiosidade. E tenho curiosidade, naturalmente, para aquela que é desenhada por pessoas melhores que eu, que desenham coisas fascinantes como o Alfa Zero. 16. Impacto positivo da inteligência artificial? O impacto positivo é enorme e eu creio que será cada vez maior. Eu creio que se pode chamar a inteligência artificial ao controle dos serviços públicos, das grandes cidades, à recolha de lixo ou mesmo aos carros autónomos ou às casas inteligentes ou ao nível de jogos ou ao nível de economia e planeamento e finanças, seja o que for. A inteligência artificial faz aquilo que o homem gostava de fazer e não consegue. Eu creio que é isso, mas que gostava de poder fazer. E melhor ainda que as máquinas façam porque as máquinas não se cansam e fazem bem feito. 17. IMPACTO NEGATIVO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL? Bom, eu creio que o impacto negativo pode vir somente das más utilizações da grande capacidade de cálculo e da grande competência da inteligência artificial. No fundo, como as armas e essas coisas assim, que a ciência por si não é boa nem má, mas depois os homens fazem armas horrendas. O Hardy, o matemático do século XX inglês, dizia-se muito contente porque o que ele fazia em matemática pura, que era a teoria dos números, e o que o seu amigo Einstein fazia em física, eram coisas tão teóricas que nunca teriam aplicações humanas. E, portanto, estavam todos contentes, não sujevam as mãos, viviam nesta torre do marfim dos grandes conceitos abstratos. E em poucas décadas a coisa correu mal, porque as aplicações do Einstein deram para construir a bomba e as aplicações do Hardy deram para, por exemplo, fazer a criptografia que hoje é necessária para os cartões de crédito e para as ATMs e para as comunicações do Google, etc., para a comunicação encriptada. Portanto, a matemática que pode ser comparada aqui à inteligência artificial, este conhecimento puro, pode ser usado pelo bem ou pelo mal. Eu acredito que vai acontecer na inteligência artificial o que aconteceu, por exemplo, às cónicas. As cónicas são curvas que são a intersecção do cone com o plano. Os gregos estudaram cónicas de uma maneira absolutamente incrível. Escreveram-se tratados complicadíssimos sobre cónicas. A nossa visão materialista de hoje leva-nos a assumir implicitamente que aquilo teria uma aplicação qualquer. Não tinha aplicação nenhuma. Aquilo era um jogo que os gregos jogavam. Os gregos tinham escravos, naturalmente, os gregos não tinham de trabalhar, muitos deles, e muitos deles tinham divertimentos sofisticados. Era uma gente ociosa, mas não era gente de ficar à frente da televisão. E, portanto, faziam coisas extraordinárias como a geometria de elétricos ou como estudar as cónicas. As cónicas foram ensinadas durante centenas e centenas de anos até que o Kepler se tornou importantes para a órbita planetária. Mas não foi ao contrário. As cónicas tinham de existir previamente para que o Kepler pudesse reconhecer, na órbita de Mercúrio, uma elite. E, portanto, eu creio que vai acontecer algo semelhante à inteligência artificial. A inteligência artificial é uma força brutal, é uma força extraordinária, que se não for agora e daqui a 15 dias ou daqui a 15 anos, qualquer coisa de essencialmente importante para nós vai sair do facto de expormos mais essa ferramenta teórica, prática, pragmática, ainda por cima tem todos esses componentes, mas também o teórico. E, portanto, eu sou otimista, acho que vai ajudar para o bem de nós todos. 18. Inteligência natural e artificial em 2050. A inteligência natural não vai crescer tanto assim, mas a inteligência artificial vai explodir. Eu espero estar cá para ver em 2050. 19. O que têm os humanos para além da inteligência? Bom, os humanos para além da inteligência têm as emoções, claro. E as emoções são ainda pouco percebidas, tanto quanto, eu sei, senão não se escreviam tantos romances e não se estudava tanto a filosofia e a neurociência, etc. O que os humanos mais têm para além da inteligência também se pode pôr em paralelo com a inteligência no sentido em que eu acredito que as coisas que os humanos têm, como por exemplo as emoções, funcionam como vantagens evolutivas dos homens. 20. Mensagem para os humanos que só agora nasceram. Eu diria para serem bons uns para os outros. 21. O que me recomenda para vos perceber melhor? Eu presumo que o meu interlocutor sabe ler, então eu aconselhava a ler os grandes romances da literatura mundial, a começar pelos velhinhos. Ler. Ler romances. 22. Para terminar, gostaria de me perguntar alguma coisa? Sim. O que é que pensas os humanos? Não posso revelar isso. Ok. Terminei as perguntas. Muito obrigado. Tchau, tchau, tchau.